Começou o segundo turno da Série A do Brasileiro e começou bem demais para o time do Fortaleza. O Tricolor foi até Porto Alegre enfrentar o Internacional dentro do Beira Rio. Nunca tinha vencido a equipe colorada por lá. Dessa vez, venceu com direito à lei do ex. Thiago Galhardo garantiu a vitória do Lion. Fazia tempo que você não viu uma imagem assim. Thiago Galhardo sendo abraçado depois de balançar a rede. Thiago Galhardo! É que o último gol dele havia sido em maio, quase três meses. Foi contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, se tem algo que o Galhardo gosta, é de colocar a lei do ex em prática. Assim como o Vasco, ele também jogou no Internacional. E no Beira Rio, o Fortaleza começou bem melhor. Aos nove minutos, Marinho foi derrubado na área. Pênalti marcado. Pênalti para o Fortaleza com menos de nove minutos no primeiro tempo. Pênalti em cima do Marinho. Thiago Galhardo foi para a bola. Bateu bem, abriu o placar, mas não comemorou. Gol! Do Fortaleza! Foi 20 meses aqui na minha casa, né? Eu vivi um momento ímpar aqui dentro, chegando na seleção, me levando depois com o professor Tchati para a Europa. Sou muito grato, tenho muito respeito, carinho, amor por esse clube, pelos torcedores, pelos funcionários principalmente. E feliz de poder retornar, tinha 15 jogos que eu não marcava, estava numa seca muito grande desde 2016, eu não passava por isso. E feliz em poder voltar a marcar, onde eu senti tanto tempo em casa e me sinto ainda em casa de vir aqui. Hoje cheguei aqui, tive um relapso assim de lembrar de tudo, né? Dos gols, das alegrias, das vitórias. O time gaúcho tentou a reação, com Bruno Henrique de falta, acertou o travessão. Na trave! Minutos depois, o mesmo Bruno Henrique obrigou o goleiro João Ricardo a se esticar todo para fazer a defesa. Defendeu o João! E novamente, na bola parada, o Inter chegou perto do empate com o Malvício. Inacreditável! A segunda bola na trave do Inter no primeiro tempo! Um primeiro tempo bom para a vista dos torcedores, foi um bom primeiro tempo. No segundo tempo, o Internacional continuou criando. Com Luiz Adriano, desperdiçou essa oportunidade. Foi um Fortaleza bem discreto. Menos o Marinho, que deu um tique nervoso após ser substituído. Chegando aí revoltado com essa substituição. Não há importância, ele estava, talvez, queria continuar jogando um par de minutos mais, mas ele entendeu rapidamente e nossa mentalidade tem que estar com o foco em ganhar os jogos, esse é o meu objetivo. Nos minutos finais, o Fortaleza levou alguns sustos. Nesse lance, os jogadores do Inter pediram pênalti. Durante três minutos, o árbitro esperou a análise do VAR e entendeu que não foi pênalti. Lá mantendo, portanto, a sua marcação de campo, o Iurelino. E aos 51 minutos, João Ricardo saiu mal do gol e quase cedeu o empate. Para fora o lance do Internacional. Chance não aproveitada. Foram dois tempos bem distintos e o Colorado chegou ao oitavo jogo sem vitória no Brasileirão. Já o Tricolor começou o segundo turno com o pé direito. Thiago Galhardo, brilhando no Brasileirão. Quebramos um tabu, mais um tabu importante. E aí a gente abriu cinco pontos do Inter. Então isso é muito importante, dar tranquilidade para a gente trabalhar e pensar já na sua americana. E parabéns para todo o grupo pela entrega, pela dedicação. E para variar, mais um tabu quebrado com o Juan Pablo Voivoda no comando. Pela primeira vez na história, o Fortaleza venceu o Internacional em Porto Alegre. Conseguimos três pontos importantes para este Brasileirão, que é muito competitivo em cada partida. É, não foi um jogo excepcional do Fortaleza, mas o Tricolor fez o suficiente para garantir essa importante vitória. Ah, e teve efetividade, né Marcos? O fato de nunca ter vencido o Internacional fora de casa dá a dimensão de como é difícil conquistar um resultado positivo jogando lá no Beira Rio. E o Fortaleza conseguiu isso. Se defendeu, sofreu em vários momentos, é verdade. Mas conseguiu se defender para segurar o resultado, uma vitória importantíssima para engatar duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Abre cinco pontos para o próprio Internacional, como disse o Tinga, era um confronto direto. E muito importante para o time coletivamente, porque dá mais moral e confiança. Numa semana tão importante que já tem o primeiro duelo contra o América Mineiro pela Copa Sul-Americana. Então levanta o astral antes de um duelo decisivo. Especificamente para o autor do gol, Thiago Galhardo, que tira um peso, uma cobrança, uma responsabilidade que se tinha em cima dele. Quase três meses sem marcar nenhum gol. Reencontra o caminho das redes justamente nesse momento, nesse período de semana tão importante. Vitória muito fundamental para o Fortaleza na busca para se manter perto do G6 do Brasileirão. Sobretudo pelo timing, pelo momento antes de enfrentar o América. O time só anda sem sorte com relação às lesões, né? Mais um jogador machucado, dessa vez o Machuca acabou machucado com o perdão do trocadilho. Torcer para que não seja nada grave. Preocupação porque ele foi bem nesse jogo, principalmente no primeiro tempo. Sim, aqui o Fortaleza rapidinho registrando onde está o Fortaleza. Subiu três posições nessa tabela, chegando ao oitavo lugar. Há três pontinhos, distante do G6. Domingo pega o Coritiba, mas antes tem Sul-Americana. Começa a decisão nas quartas da Sul contra o América Mineiro. Primeiro, primeiro jogo fora.